Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de flagra aqui para você da Rampage 2024, que é pega sem disfarces e revela design na versão RT. Mas antes de comentar tudo sobre o que a gente consegue observar dessa nova versão, né? Dessa nova versão não, tudo é novo nessa picape, então, dessa versão da nova picape, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos, trazemos vídeos assim bem informativos todos os dias, praticamente, então, quer ficar por dentro aí desse universo de automóveis, se inscrevam. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A nova picape já começou a ser produzida em Pernambuco e será lançada nos próximos dias. Após meses seguidos de flagras e informações oficiais reveladas a conta gotas, a picape Rampage 2024 perdeu camuflagem e finalmente dá as caras por completo. Prova disso vem do flagra publicado recentemente nas redes sociais e que revela a caminhonete na versão mais esportiva da cama. As imagens foram publicadas pela página Audacity Pulse no Instagram e antecipam o design da Rampage 2024 sem qualquer tipo de disfarces. Nessa versão das fotos, batizada de RT, a picape terá elementos pintados na cor da carroceria, como molduras e para-choques, além também de acabamentos em preto brilhante na grade, rodas e também retrovisores. Além do modelo RT, sabemos que a Rampage será oferecida nas versões Big Horn, Lady Amy e Rebel. Esta última, inclusive, já foi revelada em fotos oficiais, divulgada pela própria RAM. Além disso, foi a configuração escolhida para simbolizar o início de produção em série na fábrica de Goiânia e Pernambuco na semana passada, e no caso o vídeo saiu ontem, dia 12. Na prática, o padrão de nomenclatura será o mesmo adotado internamente pela RAM, de modo a distinguir cada modelo conforme proposta de mercado, que é luxo, esportividade, off-road e também trabalho. Sob o capô, destaque ficará por conta do motor 2.0 turbo de 4 cilindros em linha. O propulsor já é usado em outros modelos da Stellantis, como o Jeep Wrangler, e conta aí com duplo comando variável e injeção direta de combustível. Ainda não é certo se o bloco será transformado em flex, tá? No entanto, o modelo da Jeep com gasolina já entrega 272 cavalos de potência e 5.250 RPM e 40,8 kg de torque a 3.000 RPM. Inédita no mundo, a Rampage de 2004 é o quinto modelo fabricado no polo automotivo de Goiânia, depois do Jeep Renegade, Compass, Commander, além também da Fiat Toro, e foi o primeiro veículo da RAM a ser concedido a desenvolvimento aqui no Brasil. É ainda a primeira picape da marca produzida fora da América do Norte, e ao todo o projeto envolveu mais de 800 engenheiros e técnicos aqui no Brasil, somando mais de 1,2 milhões de horas de desenvolvimento. O lançamento oficial da Rampage está programado para a próxima semana, então não teremos mais tanto tempo, né, de curiosidade aí em relação a preço e tudo mais, realmente uma lista completa dos dados técnicos, tá, sobre ela. Então, próxima semana trazemos aí o vídeo, né, comentando tudo. Então, quer ficar por dentro? Se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem, realmente vai nos ajudar imensamente, beleza? Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!